Anseio estar nos céus, onde só habita paz e amor Anseio estar nos céus, com meu Deus, com meu Deus Anseio ver que mãos, que se batiram antes de mim Eu anseio, eu anseio ver Acabou-se tudo, acabou-se os sonhos, já me vejo no céu Tudo que eu sonhei, já consigo ver e pegar E eu já não lembro de tempo, já não lembro de nada Tudo é novo, 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 novo Tudo que um dia eu sonhei, já consigo ver Não me envelhecerá Anseio ver, anseio ver 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 Anseio estar nos céus, onde só habita paz e amor O Senhor está nos céus, com meu Deus, com meu Deus O Senhor em nós, que se partiu, me disse-me eu Acabou-se tudo, acabou-se os sonhos, já me deixo no céu Tudo que eu vi, eu sonhei, já consigo reivindicar Já não lembro da tela, já não lembro de nada Tudo é novo, 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 novo Tudo que eu vi, eu sonhei, já consigo reivindicar No meu poder, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor E-o Bão! Amstel e Rúim El sued Kampf E-o Bão! Amstel e Rúim El sued E-o Bão! Amstel e Rúim Elônio E-o Bão! Amstel e Rúim El solidão Anseio meu, meu pai, anseio Anseio meu, meu, meu